Música Saudoso Luiz Sarmento Acutuís, tamo sofre moras asma. Saudoso Luiz Sarmento sofre moras asma quase atinangida. No família Sira, Louris Saudoso, tamo sai clínica privada do Sira. Podihalo tratamento, maibes Saudoso ni a Saude la recupera tamba grave ona. Saudoso Luiz Sarmento, hokodigu Makassar, moris iha aldea Lelaus, Suku Dare, Munisipu Dili, iha loran tolnulu, Fulan Marsu, tinang riunida atusia tolnulu. Saudoso oan usi aman mausabu no pinan bilau. Matebian udar oan badalima usi maung alin naeng balu, mande lima no feto tolu. Saudoso sekolah to primera klase deit iha tinang riunida atusia neng nulresing lima. Ante Sinonesia invade Timor-Leste, saudoso liu recrutamentu hanesan segunda linya, ho divisa Cabo, halosiguranza ba material da guerra iha payol, iha tinang riunida atusia neng nulresing balu, totinang riunida atusia neng nulresing sia. Iha tinang riunida atusia hitunul resing lima, saudoso sai hanesan soldado forza armadas, iha tinang riunida atusia hitunul resing hitu, saudoso asumipasta hanesan komandante seksang baforza armadas, no saudoso mos hanesan delegado fretling, no ikus mai simu responsabildade hanesan subsefi iha zona laulara. Alendene, saudoso mos hetan desteradu ba atauru, iha tinang riunida atusia walnulu, totinang riunida atusia walnul resing hitu. Iha lorong sanulu fulan julio, tinang riunida atusia walnul resing hitu, totinang riunida atusia sihan nulresing sia. Saudoso involve iha klandestina, hanesan membro logistika lihu si organizaon CNRM, CNRT, hamuto koresponsabel Raimundo. Saudoso mos foo na kontribusang makas baluta totimor kukunan, lihu si involve an iha organizaon CCF. Sekretari Komite Zona CNRT, familia Saudojo husu guverno atu kontinua taumatan ba inan faluk no uangkiaksira. Aimuruk sosa, niha rasik sosa. Niha sosa, Aimuruk sosa, Aimuruk sosa, saida saida dit niha sosa ba iha putik. Shira nabai, loke iha citari dit niha. Anto, niha sosa, niho mos espoor suandone, batu defende nihi naikino. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL